Férias de maloca, avisas bebê Liguei meu GPS, ele me indicou pra Vestinha lazer, brota pra tu ver Tô de Havaianas, tranca na beira da praia Vendo elas descer, junto com o bebê E o sol marcando a pele da siliconada Salou pra beber, cansei de sofrer Tamo chitando o balde, vida de gandá Deixa eu vir beber, vou falar pra você Tá louco a Craze, curte a vida, quer vir rebolar Tem que se acabar, na beira do mar Que é litoral, é vida mansa e eu vou me jogar 2K21, o ano tá sussurro Vários progressos tão gostando e hoje eu sou mais um Tá tudo normal, tá tudo legal Fui atrás, aconteceu e eu fico passando 2K21, o ano tá sussurro Vários progressos tão gostando e hoje eu sou mais um Tá tudo normal, tá tudo legal Fui atrás, aconteceu e eu fico passando Férias de maloca, avisas bebê Liguei meu GPS, ele me indicou praia Festinha, lazer, brota pra tu ver Tô de Havaianas, branca na beira da praia Vendo elas descer, junto com o bebê E o sol marcando a pele da siliconada Salou pra beber, cansei de sofrer Tamo chitando o balde, vida de gandá Deixa eu vir beber, vou falar pra você Tá louco a Baby, curte a vida, quer vir rebolar Tem que se acabar, na beira do mar Que é litoral, é vinda mansa e eu vou me jogar 2K21, o ano tá sussurro Vários progressos tão cantando e hoje eu sou mais um Tá tudo normal, tá tudo legal Fui atrás, aconteceu e eu fico passando 2K21, o ano tá sussurro Vários progressos tão cantando e hoje eu sou mais um Tá tudo normal, tá tudo legal Fui atrás, aconteceu e eu fico passando Olha e marca no beat Sóяться, combinando o beat Diretamente é Just not love fuck Legenda por Sônia Ruberti